Música 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 Vamos, boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos! Vamos, vamos! A gente não vai dar ação! A gente bate aí! A gente bate aí! A gente põe em mim, a gente bate aí! Tá, gente, entrou aqui. Não, 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 só, não, só! Não vira o Marqueiro! Aê! Não vira o Marqueiro! Dora, Titi! É um papo de pegar. Putz! Vamos atrás! Deixa eu ir na aqui! Putz! Vou na aqui! Deixa eu ir na casa! Deixa eu ir na casa! Vou na casa! Vem! Vem! Roda, roda, roda! Roda, roda! Respira Segundo round, lute! Roda, roda! 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 O homem tá ocupado pra trás agora? Agressivo! Ô, garoto! Peço tempo! Porra eles, Marcona! Poço tempo! Maqui! Toma, rapaz, porra, aquele futebol agora! Não sei se ele quer me tratar de ouvir para o pôr ele, Marcona! O problema de você não quer me tratar de pôr ele, Marcona! Não aceita! Ben, Maqui! Se a Disney não sobra! Ei, Maqui! Bebo, rica! Sou, bora! Ei, Maqui! Vai me amassar! Eu não consigo fazer aquela roupa em cima, vamos! O dia a mim ama isso! Aeita! Aeita! Aeita o bebê! Isso! Aeita! 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 O bebê! Aeita! Aeita... Aeita do bebê! Aeita! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?